Olá, estamos aqui hoje no estúdio da LFTV com Lindaura Francisco, mais conhecida como Dau. Ela que já foi vereadora aqui em Lauro de Freitas e no dia 7 de março assumiu a Secretaria de Serviços Públicos. Dau, conta pra gente a sua trajetória aqui na cidade de Lauro de Freitas. Pronto, eu nasci e me criei aqui em Lauro de Freitas. Como eu nasci aqui, eu vi Lauro de Freitas desabrochar, deixar de ser o quintal de Salvador para se transformar na cidade que nós somos hoje. Eu considero uma grande metrópole. Em 88, eu saio candidata à vereadora pela primeira vez e o grupo político que eu fazia parte também foi vitorioso. Eu ganhei pra vereadora e o prefeito da época também ganhou. Esses 16 anos de vereança, eu assumi por 8 anos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Em 2016, permaneci no grupo, apoiei novamente a prefeita, a prefeita ganha as eleições, fui trabalhar na gestão e agora 2 anos se passaram e nós estamos assumindo a Secretaria de Serviços Públicos. Você tem poucas semanas na Secretaria de Serviços Públicos e até então o que você percebeu que a cidade precisa, qual é a necessidade do município de Lauro de Freitas? Minha querida, é serviços públicos, né? A secretaria que cuida da limpeza, que cuida até do embelezamento da cidade, porque uma cidade suja é uma coisa muito feia. Mas o que é que a gente percebe? Que lixo é uma questão de educação, lixo é uma questão de cultura. E a comunidade, infelizmente, não ajuda. E é preciso incutir na cabeça das pessoas uma campanha maciça de que lixo é uma questão de todos nós. A gente percebe que a gente vai limpar a cidade e a cidade vai permanecer suja se nós não entrarmos com medidas duras, conscientização e fazer valer a lei, porque a lei está aí para ser validada. A gente sabe que a SESP cumpre com os seus trabalhos, mas frequentemente a gente vê entulho em vias públicas, em terrenos públicos e a gente sabe que na maioria das vezes são os próprios munícipes. Os munícipes que reclamam descartam esse entulho. E a responsabilidade da prefeitura é de recolher o lixo domiciliar. Esse é o nosso papel. Mas quando o morador pega o seu entulho, pega a sua poda, que a gente chama o verde, limpa o seu quintal e joga em passeio público, ele está tirando a responsabilidade dele de fazer o descarte como particular e lança essa responsabilidade sobre a prefeitura. Então é bom que cada um comece a entender o seu papel e no que depender da gente, para a gente estar lançando campanhas educativas nas escolas públicas, nas escolas privadas e a gente quer inserir a garotada. Então a gente vai envolver toda a comunidade nessa campanha Cidade Limpa, Lixo Zero. Lixo, responsabilidade de todos nós. Exatamente. Além dessas campanhas educativas, a gente quer saber qual o seu plano de gestão para a cidade, para a secretaria. A nossa lei aqui, no município de Lauro de Freitas, ela tem o número de 1.723, datada de dezembro de 2017. Então a partir de dezembro, o nosso plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos foi construído. Dal, e além da questão dos lixos, a SESP também fiscaliza a questão da iluminação pública. Em casos de ocorrências, tanto para o lixo ou iluminação pública, para quem a gente deve ligar, onde a gente deve solicitar uma vistoria? Você morador do município de Lauro de Freitas, que identificar lâmpadas queimadas, nós temos o 0800, que funciona e muitíssimo bem. Quando você aciona esse 0800, a sua solicitação, ela fica registrada e a empresa responsável tem até 48 horas para fazer a troca da sua lâmpada. Atender o seu pedido, atender a sua solicitação. Então anotem aí, por favor, 0800-721-0112. Façam o teste. Se você tiver uma lâmpada queimada na sua comunidade, na sua rua, ligue para o 0800. Dal, muito obrigada por sua participação. A gente vai ficar em cima da Secretaria de Serviços Públicos, mas vamos ficar em cima de você, munícipe, também, para que você faça a sua parte.